Domingo foi o primeiro dia oficial do estado de emergência, mas as regras para muitos não passaram do papel. As imagens captadas na marginal da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, mostram dezenas de pessoas a passear à beira-mar, como se fosse um dia normal. Aglomerados, proibidos que se tornaram por estes dias mais perigosos do que nunca. As imagens começaram a circular nas redes sociais, obrigaram à intervenção da PSP e da Polícia Municipal. Em conjunto, as duas autarquias decidiram encerrar ao trânsito a marginal, bem como controlar todos os acessos automóveis. Também em Coimbra, o dia de ontem foi escolhido para sair à rua. Nesta fotografia é visível a fila de carros parados na Mata Nacional do Chopal. Muitos aproveitaram o sol para praticar desporto e passear, violando as medidas do estado de emergência em vigor desde a meia-noite de domingo. A violação da quarentena e das recomendações da Direção-Geral de Saúde repetem-se um pouco por todo o país. Pelo menos oito pessoas foram detidas desde a meia-noite de ontem e são agora acusadas de desobediência. Apenas um dos casos é considerado grave. Em causa está uma pessoa infetada com o novo coronavírus, que deveria estar em isolamento em casa e que foi detida nas ruas do Porto. Segundo o decreto-lei que determina o estado de emergência, a saída do domicílio é apenas permitida em situações excepcionais, como por exemplo aquisição de medicamentos, bens essenciais, assistência a familiares, idas ao médico, bem como em situações de trabalho. O estado de emergência está em vigor até o dia 2 de abril, mas pode ser prolongado por tempo indeterminado.